Viver é bom, como é bom viver, ter alegria e otimismo pra vencer, viver é bom, como é bom viver, sentir a paz de Deus em cada amanhecer. É isso aí galera, viver é bom e graças a Deus estamos todos juntos, nós aqui do Espírita Pop com a presença do Evangelizar e Amar e você aí de casa junto com a gente pra mais um programa. Então vamos lá, vamos juntinho que hoje ó, tá show demais, vamos nessa alegria, chama a vinheta produção. Beleza galera, bati na mesa, aqui já cheguei eletrizado, Yasmin, que bom te ver. Glória a Deus, oi pessoal. Gente, a gente fez dois programas muito massas com Evangelizar e Amar, Yasmin ficou presa na fibra ótica de algum operador, não conseguiu chegar até o programa, mas agora liberaram ela. Então gente, nós estamos se lembrando, Yasmin, que nós estamos com o Anderson, com o Jário, com o Edu e com o Dani, nossos irmãos. Tem mais o André e o... E André Sintra. Mais o André. E o Silon. E o Silon. Show de bola. Gente, nós fizemos dois programas muito legais, Yasmin, nós falamos de arte espírita, falamos dessa vida real, concreta, que pede que a gente trabalhe, né, e ache um tempo pra se conectar com Deus, ache um tempo aí na casa espírita, pra tomar um passe, pra poder manter viva essa chama tão especial que a gente recebeu de mão de um presente, né, pra multiplicar. E aí, nesse último episódio, nós queremos falar bem de música espírita, assim, eu quero que esse programa seja inspirador pra todo mundo que tem um violãozinho em casa, que tem um teclado, que tem uma gaita, enfim, que escreve poesia, que escreve música, pra se sentir inspirado. E aí, passa a bola pra vocês, pra tia, Yasmin, pro pessoal, abriu o coração aí como a gente pode conectar essas pessoas através da arte e da música espírita. É isso, né, galera? Eu queria trazer aqui, antes de passar, pro pessoal de evangelizar a marca, assim, eu particularmente gosto muito dessa galera, e tocaram e tocam ainda, né, o meu coração e de muitos jovens aqui do movimento espírita, é muito legal. Então, assim, eu penso que a gente precisa dar o primeiro passo, né? Eu vejo isso recentemente com um trabalho de música que a gente começou ali no Centro Espírita, e a gente sempre ficava pensando, né, não, mas precisa ser algo muito complexo, a gente precisa saber cantar, precisa ser afinado, precisa ter instrumento, precisa... E, na verdade, gente, a gente precisa ter amor e vontade. Amor e vontade, né? Vamos pensar nisso. Porque eu falo amor e vontade, eu penso em Jesus, né? Jesus era o quê? 100% amor e 100% vontade, né? 100% ação. Então, pra gente começar esse movimento com a música, né, de se envolver nessa energia tão boa, Eu acho que a gente pode começar simples, né, pessoal? O que vocês nos dizem da experiência de vocês, galera do evangelizar? Ai, meu Deus, eu tenho que me controlar nesse programa aqui, galera. Pra iniciar qualquer ação, pra dar o primeiro passo, é preciso vontade, é preciso iniciativa, e pra ter isso tudo, principalmente dentro da arte espírita, é preciso muita vontade. Claro que isso é a base, é o alicerce, mas é fundamental que, dentro das orientações, já começaram lá com Kardec, é muito importante a gente estar sempre avançando, sempre se desenvolvendo, sempre evoluindo. Não só do ponto de vista espiritual, mas também no ponto de vista técnico, no ponto de vista da busca por melhorar, por trazer algo cada vez mais interessante e atraente pra quem ouve, pra quem lê o poema, pra quem admira a arte espírita, pra quem assiste um número de dança. Então, a vontade, o amor, isso é inerente a qualquer iniciativa, tem que ser. Mas é muito importante que a gente esteja sempre buscando melhorar e aprimorar aquilo que a gente está oferecendo para as pessoas, porque elas merecem esse carinho, e nós podemos e temos capacidade para isso. No momento em que a gente está buscando melhorar, que a gente está buscando desenvolver e lapidar o nosso trabalho, nós também estamos demonstrando amor pelas pessoas. Interesse por aquilo que estamos fazendo. Então, todas essas coisas, elas se somam, elas se interseccionam e elas se reúnem pra trazer um resultado super positivo, que é quem escuta se sentir atraído pela mensagem. E a forma, a forma, ela é o veículo pro conteúdo, e essa forma sendo bem lapidada com o passar do tempo, ela vai atrair cada vez mais pessoas, porque, vejam bem, vejam bem, trazendo um exemplo do próprio evangelizar, pelo menos meu e do Jair, que a gente se conheceu, já fizemos jubileu de prata, faz 25 anos que eu conheço o Jair, e foi por causa da música espírita que eu conheci o Jair. Hoje em dia ele é meu compadre, literalmente. E, enfim, e na época, como ele comentou até num outro programa, a gente distribuía folhas com as letras, nas oficinas de música e tal, porque foi uma época pré-internet. Jovens ou são. Foi uma época pré-internet, pré-powerpoint. Existia powerpoint, mas a gente não tinha acesso, praticamente. Smartphone. Não existia smartphone, essa coisa toda. Então, o que aconteceu? Naquela época, a gente fazia dessa forma. Não conseguimos ter uma abrangência, não conseguimos ter um grande alcance, e até não conseguimos despertar tanto interesse de tantas e tantas e tantas pessoas que a gente conseguiu atingir a partir do momento em que o Dani, com a iniciativa de Evangelizar e Amar, da gravação de um CD, da compilação de músicas do Brasil inteiro em um CD, que a gente começou a colocar músicas autorais com o passar do tempo, e que o conteúdo passou a se revestir de uma embalagem, literalmente também, de uma forma que se tornou mais atraente e atrativa para as pessoas. Infelizmente, nós, ainda no estágio em que nos encontramos, precisamos do concreto, da forma para se sentir atraídos por determinada ideia. Muitas vezes a gente precisa disso sim, ainda. Então, sempre é interessante a gente colocar também um pouco de aprimoramento constante. Mas fundamental é a vontade e o interesse por aquilo que a gente se dispõe a fazer. Vou eu, vou eu, vou eu. Já que ele tocou lá no meu nome, vontade é primordial e o trabalho ele existe. Então, o Anderson, acho que o Eduardo e o Dani não pegaram, é porque eu tocava um violão. Agora nós temos aí CD, estúdio e tal, essas tecnologias. Mas eu tocava num violão que não tinha uma chavezinha, e eu tocava com um alicate para apertar a minha corda. É, não tinha a tarraxa. Mas enfim, os evangelizadores lá na casa que eu participava precisavam de mais alguém, lá no começo, ainda quando evangelizando, para auxiliar na tarefa da integração, antes das crianças irem para cada uma para a sua sala, de cada turma de evangelização. E quando eu me vi, eu estava lá tocando rock'n'roll com os amigos, e quando me viram com o violão na mão, vem cá, toca essa musiquinha para mim, me ajuda. E eu fui meio que catando uma nota ou outra, e assim eu estava lá na frente, junto com os evangelizadores, tocando o trabalho de integração. E, rapaziada, não sei que estado você está ouvindo isso, aqui no Grande Sul, tu guri aí que está na sociedade espírita, tu moço, jovem, rapaz, eu não sei como é que chama o resto do Brasil, moçada, aí tem um trabalho de evangelização, aí na mocidade, mocidade espírita, então, se você quer fazer parte desse trabalho, te dispõe, proatividade, existe a necessidade de lapidar, mas o trabalho está lá, gurizada, rapaziada, e te dispõe com o coração aberto, vai lá, participa lá do evangelizador, te predispõe a estar junto com ele, e as coisas vão fluir, com certeza vai andar. Esse movimento, esse movimento que o Anderson e o Jair acabou de dizer, é ele que faz as coisas começarem, é verdade. Nós, depois de termos lançado o CD, nós começamos a perceber que nós tínhamos a necessidade de melhorar mais e mais, principalmente quando nós nos deparamos com um músico, por exemplo, que é o Eduardo, né? Então, a partir dali, ali é um divisor, um divisor, né? Porque o que aconteceu? A partir do momento em que nós nos encontramos com ele, e ele começou a fazer parte da banda do Evangelizar e Amar, que ele entendia que existia, né? Que eram três, era um trio, né? Então, no momento em que ele percebeu isso, qual foi a primeira proposta dele? Pô, nós vamos agora, vocês estão fazendo, nós estamos fazendo o segundo CD, vamos terminar esse segundo CD do Evangelizar e Amar, mas Dani, Jairo, Anderson, nós temos que fazer um show, um lançamento desse CD. Foi a partir daí que entrou o Silom, entrou o André, e aí foi montada uma banda Evangelizar e Amar. Mas, opa, essa banda Evangelizar e Amar, ela tem que estar mais preparada, né? O violão precisa ser tocado de uma certa maneira, diferente do que vocês estão fazendo, perfeitamente, as vozes... Afinado. Afinado, bom. As vozes precisam começar a ter um trabalho de vozes pra ficar mais bonito. Vocês já fazem isso, já é bacana. O Anderson já tem entendimento disso. Opa, vamos aprimorar tudo isso. E aí nós vamos aprimorando e melhorando e melhorando e chegamos ao estágio que nós estamos tentando chegar. É, que nós estamos tentando chegar nadando. É, eu não falei de propósito, hein? Eu não falei de propósito. Tá, mas apesar da brincadeira dos meninos aqui, um abraço pro Silon, nosso maestro, que é o único que, de fato, é músico na banda. Carteirinha, né? É, de carteirinha. Professor de músico. Profissional. Formalmente. É ele que nos mostra o quanto a gente é ruim e tem que melhorar, né? Verdade. Estamos na escada. É, isso é verdade. Galera, galera, eu tava ouvindo vocês falarem. Tem uma frase de Paulo, não sei se vocês conhecem, que ele fala assim, ó. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. É, é isso aí que o Dani tava tocando, tentando dizer pra nós de alguma maneira, Dani, talvez, que não adianta, né? Não é porque eu tô disposto a entregar pão que não existe uma forma mais inteligente de eu fazer isso, né? Eu posso, de uma forma quase que científica, multiplicar a possibilidade de acerto se a gente tem um pouquinho mais de técnica naquilo que a gente tá fazendo, né, gente? Total, total. E eu vejo também muito legal a história que vocês contam, gente, como um testemunho de como uma coisa simples que a gente começa, termina em algo que impacta muito as pessoas, né? Porque às vezes a gente se apega de, ah, não, isso que eu tô fazendo é pouco. Mas, gente, pra quem não tem nada, pouco é tudo, né? O pouco é tudo. Então, é muito interessante a gente começar, né? E uma coisa legal que eu quero colocar, assim, pras casas espíritas, né? Aqueles rumos grandes do sul, existia um tabu com música, às vezes, com guitarra, já vi gente. Vi, assim, tá, vai ter música espírita, mas não pode ter guitarra, né, gente? Pô, Deus. Eu acho que a guitarra é do demônio, pra mim, algumas pessoas, né? Gente, a gente vai pra Minas, volta e meia, a gente faz essas excursões lá, né? Pô, Uberaba, Pedro Leopoldo, Araxá, Sacramento. Gente, sobretudo Uberaba, música o tempo todo. Música o tempo todo. Então, galera, larga de preconceitos, tá? Isso aí é coisa da tua cabeça, porque a gente quer trazer uma mensagem aqui, anotada por Kardec, ela tá registrada em obras póstumas, e eu vou começar lendo aqui pra... Depois eu quero pedir uma música, né? E não é aquela, né? Eu também, eu também. Que é o Espírito Rossini, pra gente ouvir ele falando um pouquinho desse movimento que eu vejo, de alguma forma, concretizado em vocês, e tantos outros músicos espíritas que têm, de alguma forma, mexido com a gente, né? O Espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina, sua força levará toda a parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar nele suas inspirações e ele lhes fornecerá porque é rico, é inesgotável. Toda a gente reconhece a influência da música sobre a alma e sobre o seu progresso. Mas a razão dessa influência é, em geral, ignorada. Sua explicação está toda nesse fato, que a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Então é isso. Convido vocês a tocar uma música aí se você já tem uma selecionada e eu quero ouvir ainda nesse programa o chamado. Bom, só porque foi citado, nós tivemos o prazer, a honra, o privilégio de ter sido selecionado para um festival de música em Uberaba, onde participamos e recebemos lá um prêmio de muita caridade e tolerância das pessoas que avaliaram o nosso trabalho e foi um momento muito legal da nossa história que está registrado. Mas vamos então para... Eu gostaria de dizer que a partir do momento em que nós melhoramos os nossos processos de trabalho e tudo, nós ampliamos nós ampliamos o evangelizar e amar as músicas, o nosso trabalho para outros lugares, não só do Rio Grande do Sul, mas aí nós espalhamos o nosso trabalho para diversos lugares do Brasil e até fora do Brasil também. Então, nós nos sentimos muito felizes por isso, pela oportunidade que nós tivemos, pela amizade que nós transformamos em música, porque tudo para nós é música. Então, esse é o nosso instrumento e nós somos gratos por isso. Oh, 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 oh Agora eu sei de onde vim, pra onde vou Porque estou aqui e quem eu sou Agora eu sei que eu sou imortal Agora eu sei que tenho a chance A vida meu alcance Agora eu sei a minha essência É percorrer as existências A morte não é o fim E a força pra vencer Está dentro de mim Oh, 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 oh Agora eu sei que tenho a chance A vida meu alcance Agora eu sei a minha essência É percorrer as existências A morte não é o fim E a força pra vencer Está dentro de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está dentro de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não é o fim Dentro de mim Dentro de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Somos imortais Muito legal, gente Show de bola Show de bola Somos imortais É por isso que estamos aqui Mais uma oportunidade Nessa existência De tantas vidas Que nós já tivemos E alegria demais Estamos chegando ao final Do nosso terceiro programa Com Evangelizar e Amar E várias experiências de vida Histórias legais O programa tem um tiro curto Mas com certeza Nós vamos ter outras oportunidades De estarmos juntos E eu quero aproveitar aqui E dizer pras pessoas Que talvez nunca vão ter Acuidade Nunca vão ter Tipo eu Assim, né, gente Que se eu cantar Com certeza Vocês vão ter Perturbações Vão ter pesadelos Assim, sabe Mas De alguma forma A música serve Pra gente mudar Nosso estado mental Então Se você gosta De música Se você gosta De arte E a gente Por exemplo A Yasmin Implementou no nosso grupo Lá A gente está estudando Nosso lar Tem grupo de jovens adultos Então fica uma dica Pra vários centros espíritas Que muitas vezes Não sabem o que fazer Com aquela galera Que chega nos 18, 19 Não quer ficar com Os vovôs e com as vovó lá Estudando Porque o dinamismo É diferente Às vezes é mais É focado Numa outra pauta Nós criamos um grupo De jovens adultos Que a galera ali De 18, 19 Até 30 e poucos Em 40 Que a cabeça Continua jovem E a Yasmin Botou lá Pintura Botou pincel Tinta Lápis de cor Coisa e tal Então a gente está lá Estudando nosso lar Pintando Daqui a pouquinho Ela e o Douglas Latt São nossos amigos Metem uma música Enfim, gente Integrar as coisas Vale a pena E nem por isso Nós vamos deixar De ir na casa Do pano do lingo De manhã, né Yasmin Nem por isso A gente vai deixar Do presídio Na quarta-feira Ou seja, galera O espiritismo Não nasceu Para ser uma doutrina De gabinete Nós temos que sair Um pouquinho Do nosso contato E vale a pena Então Se tu toca violando De casa Que é só No teu consumo Pô Show de bola Também, né Porque Quem é fiel com muito Quem é fiel com pouco Merecerá muito Então eu quero deixar Aqui um beijo Para todos E vou passar a bola Para a Yasmin Para que ela possa Falar um pouquinho Passar para os rapazes Também E nós encerrar Com um chamado Pelo amor de Deus Então é isso, né Pessoal Isso que o Cristiano Falou É muito especial E algo que fica Na minha cabeça Para a gente trazer Para a nossa realidade Para o nosso coração Jesus era alegre, gente Jesus era alegria E a música, né Até esse próprio movimento Que a gente faz Ali no grupo de jovens E que fica Fica a dica Para todos nós, né Bota pincel Bota tinta Bota lápis Bota giz Bota o que tu tiver Pensa muito no complexo Pega o que tu tem E coloca ali Porque é uma forma Da gente se expressar Do nosso coração Se expressar Da gente entender Como é que a gente está Por dentro E trazer essa alegria De Jesus para perto de nós A gente vai transmutando Energia Estava comentando Com os rapazes Aqui de evangelizar Aquela frase Que todo mundo conhece Quem canta Ora duas vezes Ora dobrado Então está tudo certo Se a gente não sabe Cantar afinadinho A gente faz o melhor que pode Com aquilo que a gente tem Porque a gente bota o sentimento Isso que impacta E que transforma E aí a gente vai construindo A nossa caminhada evolutiva Conforme a gente vai levando A nossa vida também Direcionando Lembrando que cada um de nós Tem o seu propósito Para a gente também Não desanimar Pessoal Daqui a pouco Está eu aqui As mim Meio desafinada A gente Eu e o Douglas A gente inventa umas músicas A gente canta ali Mas o meu propósito Não é na música Mas eu estou ali Participando do trabalho A gente sabe Que a espiritualidade Sempre faz bom uso Dos fluidos Que a gente emana Para trazer cura Para trazer amor Para trazer harmonia Tranquilidade Para quem precisa Encarnado Desencarnado Então que a gente possa Fazer esse bom uso Do tempo que a gente tem De usar o tempo Que a gente tem Então com essa deixa Do tempo Eu já estou falando aqui Vou dar uma pilha aqui Cris Esquece o tempo pessoal Vamos esquecer o tempo Gente muito 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 Obrigado pelo convite Muito obrigado pela confiança No nosso trabalho E a gente espera Que vocês continuem Com essa iniciativa Por muitos e muitos E muitos anos Que está atingindo Um monte de gente E é um alento Para a arte Dentro do espiritismo Muito obrigado E parabéns Parabéns Por se disponer a isso Vou aqui Vou aqui Vou aqui Me despedindo também Muito obrigado Em que lugar do Brasil Tu está vendo Não sei quando é Bom dia Boa tarde Boa noite Muito obrigado Valeu Nos siga Nas redes sociais Nos nossos canais No Youtube Evangelizar é amar Evangelizar é amar Sou criança Instagram Evangelizar é amar Underline No Spotify No Deezer Um abraço Um beijo para todo mundo No Youtube O canal infantil Evangelizar é amar Sou criança E quem está em Torres Junto com o Cris Meus filhos Enzo e Luca Eu sei que estão aí Um beijo para vocês Que vão ver isso um dia Beijo Um grande abraço a todos Esquece o tempo Preocupado em Deus O que os outros têm Quem sabe canta Facilidades Que na aparência Os tornam mais felizes Seja grato por sua vida Ganhe Deus em mim também Valoriza com ternura Todos que te querem ver Amar é ser mais livre Liberdade é condição Compensar felicidade Seja nesse mundo ou não Esquece o tempo Dos mitos dessa ilusão constante De que viver pro mundo É o bastante Talvez chamar meu nome Não passasse de uma simples promoção Esquece o tempo Parcando o pé O tempo E a vaidade Que é rastro O que não deu A humildade Te acho medido As faltas De lugar de É um pedido De perdão Esquece tudo E vem Senta ao meu lado Nós precisamos Conversar Conversar Meu fardo É leve A escolha é tua Não perca o tempo De lutar Esquece tudo E vem Senta ao meu lado Nós precisamos Nós precisamos Conversar Meu fardo É leve A escolha é tua Não perca o tempo De lutar Rock'n'roll Rock'n'roll baby Sempre que eu venho Assim desistir Quanto mais longo É meu penar Surge uma força Que me impede De cair Lá do alto Vem a ação Quando a prece Entro em cena Na vontade De servir Em frente De encarar Os meus problemas A toda princesa Que atinge A minha alma Eu digo Não Não Que o coração Quero evitar A toda beleza Que existe Nesse mundo Eu digo Sim Sim Tô afim De admirar Viver é bom Como é bom viver Ter alegria E otimismo Pra vencer Viver é bom Como é bom viver Sentir a paz De Deus Em cada Viver é bom Viver é bom Como é bom viver Ter alegria E otimismo Pra vencer Viver é bom Como é bom viver Sentir a paz De Deus Em cada Amanhecer Valeu rapaziada Obrigado Valeu Viver é bom 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 Obrigado.